Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse barulho lá fora é a chuva, tá gente? Tá muita chuva aqui, muita mesmo, tá? Bastante chuva. E eu vou começar esse videozinho, gente, explicando pra vocês sobre os benefícios do chá da folha de goiaba para os seus cabelos, tá? Vocês que tem problemas de queda, de falta de crescimento, você quer dar um estímulo, às vezes seu cabelo até cresce, mas você quer dar um estímulo, como é o meu caso, né? E tem problema de queda ou qualquer tipo de problema no seu couro cabeludo, tá? Se você até tem um couro cabeludo sensível, enfim, eu vou explicar aqui quais são os benefícios de você estar usando, né? Um tônico caseiro de chá de folha de goiaba. E logo em seguida eu vou estar fazendo o preparo e explicando como é que usa, tá bom? Então, gente, as folhas de goiaba, elas são ricas em vitaminas A, B e C. Além de licopeno, fibras e potássio. As folhas podem oferecer nutrientes anti-inflamatórios, analgésicos, antimicrobianos e antioxidantes, ou seja, anti-envelhecimento dos fios, tá? Ajuda a melhorar a saúde do couro cabeludo, nutre os folículos pilosos, ou seja, lá, né? Os seus folículos é onde o seu cabelo nasce, se desenvolve para crescer e sai, né? Para o crescimento, sai dos folículos e ganha vida, né? A haste ganha vida, enfim, para crescer. Promove o crescimento de novos fios, ou seja, você que tem problema de calvície pode ajudar, tá? Gente, não custa nada tentar, porque é uma coisa natural, não vai te fazer mal algum. E você vai estar aí experimentando novas sensações do seu couro cabeludo de, né? Como eu falei para vocês, analgésico, anti-inflamatório e antimicrobiano, tá? Além de retardar o envelhecimento dos seus fios. Bom, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Em seguida, vai estar o modo de preparo e o modo de uso, como eu faço esse chá de folhas de goiaba e como eu uso ele como um tônico nos meus cabelos, tá? Então, espero que vocês gostem da explicação, não esquece de dar um like no final desse vídeo e não esquece também de se inscrever, se você estiver aqui pela primeira vez, a gente é tão rapidinho, inscreva-se e clique no sininho, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem todos com Deus. Continuem assistindo aí, porque eu vou ensinar como eu faço e como eu uso. Então, meus amores, eu tenho aqui algumas folhas de goiaba, né? De goiabeira, de goiaba, vou colocar aqui numa panelinha, com um pouco de água até cobrir e vou ligar o fogo, né, gente? Para ferver. Quando esse líquido estiver fervendo junto com as folhas, eu deixo assim por uns 5 minutinhos, abafo, vou deixar por mais de 10 abafado e depois eu espero esfriar e passo para o recipiente. Então, a minha água já está fervendo, ó. O cheirinho que sai das folhinhas lembra muito uma goiaba. Parece que eu estou pegando uma goiaba assim no pé, muito cheiroso. Então, eu vou deixar agora o fogo desligado, né? Já que eu deixei ferver por uns 5 minutinhos. Vou abafar esse chá aqui. Vou deixar mais uns 10 minutinhos em infusão e depois eu vou deixar esfriar totalmente, tá? Depois que estiver frio, totalmente frio, você já acaba ficando mais tempo, né, gente? Eu posso deixar abafado até por mais tempo do que esses 10 minutinhos e ele vai ter que esfriar. Depois que esfriar, eu vou passar para um recipiente de plástico ou de vidro e aí eu vou usar de duas a três vezes na semana ou todos os dias, tá, gente? Não tem problema usar todo dia também porque é um tônico natural. Você pode estar usando e você precisa guardar na geladeira, tá? Guarda na geladeira para poder conservar o seu chazinho. E eu recomendo que você deixe aí até uns 15 dias pode ficar, tá? Mais do que isso eu não recomendo, não. De 7 a 15 dias. E você pode ir utilizando depois que lavar o seu cabelo como um tônico normal, né? Vai abrindo as mechas e vai passando na raiz, tá? Então, meus amores, passou-se o tempo que eu deixei em infusão. Esse barulho, gente, é de chuva. Tá chovendo muito aqui, tá? Aí eu peguei, né, esperei esfriar e coloquei nesse copo aqui. Esse copo aqui, ele veda bem. Vai ficar legal para mim pôr na geladeira. Tá? Então, deu um copo aqui bem grande. Ainda sobrou um pouquinho ali na tigela, né? Quer dizer, na panelinha. Que é onde eu vou estar usando amanhã. Vou deixar separado. E eu já vou estar usando amanhã quando for lavar o cabelo. E esse aqui vou usando nos outros dias, tá, gente? Pode estar usando todo dia. Pode usar duas ou três vezes na semana. Fica a seu critério, tá bom? E ele substitui o tônico, né, capilar. Como eu expliquei para vocês. E você pode pentear depois e finalizar como de costume o seu cabelo. Normal, tá, gente? Tudo que você faz normalmente, você só vai estar usando o chá de goiaba antes de estar penteando o seu cabelo.